Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus, Ele é a água da vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus, Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus, Ele é o leão Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado, sem mancha e sem pecado Que imagem linda, nega, mas que imagem mais linda essas imagens Meu Deus, que imagem linda Meu Deus, que imagem linda Estás no céu, a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Eita glória, que coisa mais linda Bom dia, povo de Deus, bom dia Que imagem belíssima, né? Olha essa ovelhinha aqui, como é linda Olha que ovelhinha mais linda, muito É muito linda, viu? É muito linda, né? Pura Muito linda Muito bem, amados, queridos Pai de Senhor 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 Deus abençoe nosso dia, né pastor? É, Pai de Senhor Amém, amém Pai de Senhor, meu irmão Que coisa mais linda, né pastor? É o Cordeiro Imaculado, aquele que deu a sua vida para hoje nós estarmos aqui Essa imagem aqui de Jesus andando ao lado do leão, né? Ele que é o leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá Que imagem forte, meu Deus Que coisa linda, né? Os irmãos gostaram dessas imagens aí, irmãos? Vocês que estão acompanhando em casa aí Vão dizendo aí se gostaram dessa imagem Porque eu fiquei apaixonado dessa imagem Olha o leão da tribo de Judá Imagem maravilhosa, né? Meu Deus Lindo Linda quem está aí do lado, caminhando Essa imagem muito linda Pois é Hoje é dia 13? 13 13 Quarta-feira profética Quarta-feira de bênçãos Quarta-feira maravilhosa Hoje é quarta-feira de bênçãos Hoje tem consagração, pastor Hoje tem consagração A partir das 16 horas Consagrado Nós vamos falar sobre o Cordeiro Amém E quem você vai convidar para consagração? Nada que você faça Se não tiver oração Você não consegue chegar lá É Olha, nós queremos mandar aqui um abraço muito carinhoso Para a irmã Marinéia Elizabeth de Paula Né? Para a mamãe dela Mamãe Carmelita Gonçalves O irmão Renato Figueiredo, né? São de Belo Horizonte, Minas Gerais Um abraço ao Matheus Lucas Que é a filha dela O pai Pedráulio Um grande abraço a vocês aí Família A irmã Marinéia Deus abençoe vocês Nós vamos trazer Alguns versículos Que falam sobre o Cordeiro de Deus Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus E esse Cordeiro Nos foi oferecido Por amor É Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo No Antigo Testamento Quando alguém se referia Ou se arrependia De seus pecados Oferecia um Cordeiro Esse Cordeiro Não podia ter defeito Ele já era uma sombra De Jesus Cristo E esse Cordeiro Era oferecido Para o Holocausto Pelo perdão dos pecados Tinha que ser uma vida Por uma vida Porque o castigo do pecado É a morte Então tinha que ser Uma vida por uma vida Jesus veio Para ser o nosso Cordeiro Dar a sua vida Pelas nossas vidas O Cordeiro do Antigo Testamento Era apenas um símbolo Da salvação Que Jesus iria trazer Para todos nós Esse Cordeiro Tem que ser sem manchas Sem pecado Sacrificado Como um Cordeiro Na cruz Jesus pagou o preço Por todos os nossos pecados Seu sangue Nos liberta Do castigo Do pecado E muda As nossas vidas Verdade Que lindo isso Maravilhoso E aí a gente vai ler Aqui agora Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 29 Amor No dia seguinte João viu Jesus Aproximando-se E disse Vejam É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Glória a Jesus Aleluia Veja Levídico Capítulo 5 Versículos 5 e 6 Quando alguém For culpado De qualquer dessas coisas Confessará Em que pecou E pelo pecado Que cometeu Trará o Senhor Uma ovelha Ou uma cabra Do rebanho Como oferta De reparação De reparação E em favor Do culpado O sacerdote Fará Prospiciação Pelo pecado Ele sacrificará Esse animal O sangue Derramado Daquele animal Era uma sombra Era Já dizendo Que no futuro Jesus seria O Cordeiro Sacrificado Derramaria O seu sangue Para nos livrar Do pecado E da morte É por isso É por isso que é muito importante As pessoas Terem esse conhecimento Para saber O que realmente Aconteceu Ainda hoje Nos dias atuais Com todas as informações Que a gente tem Tem gente Tem gente que pergunta Por que Jesus Teve que morrer Porque se ele não morresse Nós não teríamos salvação Aleluia Porque o pecado Nos levaria à morte Hebreus capítulo 9 Versículos 27 e 28 Da mesma forma Como o homem está Destinado a morrer Uma só vez E depois disso Enfrentar o juízo Assim também Cristo foi Oferecido em sacrifício Uma única vez Para tirar os pecados De muitos E aparecerá Segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer Salvação Aos que eu aguardo Aos que eu espero Aleluia Aos que eu espero Está dizendo Espero em vigilância Espero em santidade Veja aqui Hebreus 9 e 22 De fato Segundo a lei Quase todas as coisas São purificadas Com sangue E sem derramamento De sangue Não há perdão Por isso que a palavra Diz que o sangue Será derramado Para o perdão Dos pecados Levítico 17 e 11 Pois a vida da carne Está no sangue E eu Dei a vocês Para fazerem Propiciação Por vocês Mesmo No altar É o sangue Que faz A propiciação Pela vida Pronto O próprio livro De Levítico Vai dizer Que sem derramamento De sangue Não há perdão De pecados Veja aqui Isaías 53 De 6 a 8 Todos nós Como ovelha Nos desviamos Cada um de nós Se voltou Para o seu próprio caminho E o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De todos nós Ele foi Oprimido E afligido E contudo Não abriu a sua boca Como um cordeiro Foi levado Para o matadouro E com uma ovelha Que diante de seus Tosquiadores Fica calado Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo Ele foi levado E quem pode falar Dos seus descendentes Pois ele foi eliminado Da terra dos viventes Por causa das transgressões Do meu povo Ele foi Copiado Jesus foi Para o calvário Para o patíbulo Para a execução Como a ovelha muda Logo assim Apodendo a palavra Se Jesus falasse qualquer coisa O sacrifício Não podia acontecer É verdade? Se ele dissesse Se ele dissesse qualquer coisa Não haveria Não haveria esse sacrifício Então assim Jesus Ele ficou calado Como Deus também Virou as costas Para Jesus na cruz Para não ver os pecados Mas para também Jesus poder morrer Porque quando Deus Está olhando para alguém Essa pessoa não morre Né? Veja aqui Êxodo 12 12, 13, 14 Naquela mesma noite Passarei pelo Egito E matarei todos os primogênitos Tanto dos homens Como dos animais E executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue será um sinal Para indicar As casas em que vocês estiverem Quando eu vi o sangue Passarei adiante A praga de destruição Não os atingirá Quando eu feri o Egito Este dia será um memorial Que vocês e todos os seus descendentes Celebrarão como festa ao Senhor Celebram-nos com o decreto perpétuo Aqui esse símbolo É um símbolo de Deus Dizendo exatamente Que o sangue Do cordeiro Que foi Colocado ali Sobre os Ombrais das portas Era o símbolo Do sangue de Jesus Para os dias atuais Essa palavra quer dizer Que aqueles que tem O sangue de Jesus Cristo Sobre a sua vida O anjo da morte Não alcança Então entenda Que quando você tem Deus Você tem proteção É isso que a palavra Está nos dizendo Nessa palavra 1 Coríntios 5, 7 Livre-se do fermento velho Para que sejam Massa nova e sem fermento Como realmente são Pois Cristo Nosso cordeiro Pascual Foi sacrificado Esse Livre-se do fermento velho Deus está dizendo assim Nós devemos ser Novas criaturas O Senhor disse Não se põe em vir um novo Em outros velhos Por que? Está dizendo que a velha criatura Não pode receber o Espírito Santo Essa velha criatura Tem que morrer É por isso que tem o batismo Morrer para o pecado Quando der saiu as águas Aleluia Quando sai das águas Ressuscitar com Jesus Cristo Para uma nova vida Uma nova criatura Então Deus Ele explica isso Muito bem na palavra Dizendo que todos nós Que somos discípulos de Jesus Filhos de Deus Nós precisamos morrer Para o mundo do pecado Aleluia Isso morreu em nós Por isso que Paulo diz Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Primeiro a Pedro 1 Versículos 18, 19 e 20 Pois vocês sabem Que não foi por meio De coisas Perecíveis Como prato ou ouro Que vocês foram redimidos Da sua maneira Vazia de viver Transmitida por seus antepassados Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro Sem mancha E sem defeito Conhecido antes da criação do mundo Revelado nestes últimos tempos Em favor de vocês Está vendo que palavra linda Aleluia Irmãos Todos os crentes Devem compreender Esse mistério Essa Esse Esse exagerado amor Essa declaração De amor extravagante De Deus De mandar Jesus Cristo Como cordeiro santo Para tirar os pecados do mundo Olha aqui Apocalipse 5, 6 Depois vi um cordeiro Que parecia ter estado Morto Em pé No centro do trono Cercado pelos quatro Seres viventes E pelos anciãos Ele tinha sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos De Deus Enviado A toda a terra Está falando O cordeiro de Deus De Jesus Que João viu Na revelação do Apocalipse Ele viu o cordeiro E olha aqui O que é que a palavra diz Aqui em Apocalipse 17, 14 Que herriarão Contra o cordeiro Mas o cordeiro os vencerá Pois é o Senhor Dos senhores E o Rei dos reis E vencerão com ele Os seus chamados Escolhidos E fieles A palavra está dizendo Que nós Os chamados E escolhidos Venceremos com ele Com Jesus Olha Quando eu falo aqui De maldição Às vezes eu falo Do culto do lar A gente fez campanha De quebra de maldição Vamos voltar a fazer novamente Algumas pessoas questionam Porque escutam na internet Determinados pregadores Ensinando que não tem mais maldição Tem meu irmão Vou provar agora na palavra Tem maldição sim E eu era vítima De uma maldição hereditária Que Jesus quebrou Aleluia Maldição do auditério Na minha família Desde os meus antepassados Foi quebrado na minha pessoa Para a glória do nome de Jesus Não vai haver mais maldição Aqui olha Apocalipse 22, 3 Já não haverá maldição nenhuma O trono de Deus E do cordeiro Estará na cidade E o seu servo O servirá Pronto Quando Jesus estabelecer O seu governo milenar Já não haverá mais maldição Mas por enquanto tem Então isso cai por terra Quem disser a você Não a maldição Jesus levou na cruz Levou mesmo Porque todo aquele Que for suspenso no madeiro Será chamado maldito Ele foi maldito por nós Mas a maldição existe E ela é quebrada Por Jesus Cristo Quando foi quebrada Na minha vida Como Jesus quebrou Na minha vida Mas olha o que é que diz Apocalipse 22, 3 Já não haverá maldição nenhuma O trono do cordeiro Estará na cidade E os seus servos O servirão Quando o trono do cordeiro Quando Jesus estiver governando Aí não tem mais maldição Mas por enquanto tem E só Jesus Cristo quebra Apocalipse 7, 16 e 17 Nunca mais terão fome Nunca mais terão sede Não os afrigirá o sol Nem qualquer calor abrasador Pois o cordeiro que está No centro do trono Será o seu pastor Ele os guiará As fontes de água viva E Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima Todo pranto vai ser cessado Quando o trono do cordeiro Estiver estabelecido Aí sim Está explicado Não está? Vamos orar meus amados Queridos de Deus Vamos orar Vamos agradecer a Deus Né? Olha como é bonito Isso aqui Apocalipse 5, 12 E cantavam em alta voz Digno é o cordeiro Que foi morto De receber poder Riqueza Sabedoria Força Honra Glória E louvor Que lindo, né? Aleluia Até deu louvor Louvado seja o nome de Jesus Vamos orar Vamos fazer uma oração Aleluia Na nossa oração Nós vamos exatamente Agradecer a Deus Essa oração É uma oração de gratidão É uma oração Para a gente dizer assim Pai No símbolo da tua cruz Está a tua salvação Está o Deus Que é pastor divino Que toma conta De todos nós Ah, paizinho Nós queremos agradecer Sim, meu Deus Agradecer pelo teu amor Pelos teus cuidados Sim, papai Agradecer a Deus Porque o Senhor Tem cuidado do seu povo Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado por tanto amor Por tanto carinho Por tantos cuidados Glória Senhor, nós agradecemos Por esse tão imenso E grandioso amor Que o Senhor tem Para com cada um de nós Obrigado, Jesus Obrigado, paizinho Nos abençoa sempre Pai Cuide de cada família Que está aqui conosco Nesta oração da manhã Obrigado por tudo Pai Abençoa, Pai querido As nossas moderadoras Moderadores Nossos pastores E pastoras Sim, meu Deus Abençoa com grande poder E glória, Pai Os dizimistas Os ofertantes Teus filhos e filhas Que fazem esta obra Junto conosco Sim, meu Deus Derrama, Senhor Do Espírito Santo Sobre nossas vidas Nos enche da alegria De saber que Tu és O nosso Deus O nosso Pai Abençoa todos Que desejam Abençoar esta obra Sim, meu Deus Todos que fazem Seus votos E propósitos Com ela Obrigada, Senhor Abençoa, meu Pai Poderosamente, meu Pai A cada um É o que nós pedimos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus No nome santo De Jesus Cristo Glória Muito bem, amados Hoje tem Quarta-feira profética Mas antes tem A consagração É, sim A partir das quatro A partir das dezesseis horas Estaremos lá Em nome de Jesus No templo centro Da pão da vida Glorificando E exaltando O nome do Senhor Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Nosso abraço Olha, nosso beijo Carinhoso Nas ovelhas Ela só olha pra você Ixi, menina Somos gratos ao Senhor, né? Se inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranja mais inscritos Nós estamos no mês de festa Viu, Pai, não esqueça disso É Nove anos Nove anos Glorificando E exaltando O nome do Senhor Obrigado Fica na paz Deus abençoe Fiquem na paz Eu quero você Eita Que ovelhinha Essa aqui parece com essa Que tá aí na imagem Viu, bota aí, pastor Essa aqui? Essa aqui, ó Ó Ó Ó Ó Olha, que coisa fofa Obrigado, amados Fica na paz Senhor Jesus Fique que comece ovelhinha Sempre nos pés de Jesus Porque nos pés dele Tem amor Tem segurança É sim Até daqui a pouco Pastor Gabriel Batli Bom dia, Jesus O pastor Chico Pastor Ana É o velho mais crente do Brasil É No Luz do Sertão Luz do Sertão Beijo Muito bem, amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Nós estamos aqui Na casa do Pai Com a presença Dos acolhidos aqui Como vocês podem ver Pessoas que trabalham Na casa do Pai Irmã Micheliane Irmã 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 Pelo nono aniversário Da igreja Pão da Vida Hoje A nossa oração É pela casa do Pai É por estes homens Que estão aqui Aleluia A nossa oração É por você Você, meu amado irmão Que é Pão da Vida De perto ou à distância Você que com seus dismos Suas ofertas Mantém esta obra E nós queremos Agradecer a Deus Pela sua vida Pedindo a Jesus Cristo Que na sua bondade infinita Cubra todos De paz De saúde De felicidade E especialmente A nossa oração Tem sido Para que Deus Fale ao coração De cada um Desses irmãos Que estão aqui Acolhidos Que eles compreendam O imenso amor De Deus por eles Que preparou esta casa Para recepcioná-los Para tratá-los Com amor Com carinho Para enchê-los Da presença de Deus E eu quero hoje Dizer para Deus Que eu nunca fui Tão feliz em minha vida Porque essa obra É uma realização Do Espírito Santo de Deus Que tocou corações Em vários lugares Do Brasil e do mundo Para construir Toda essa estrutura Para construir A ala feminina Para fazer a obra Que Deus nos ordenou fazer E eu quero Nesta oração Antes da oração Vou passar para o Pastor Gilberto Também direcionou a palavra Mas quero orar Por todos Esse projeto É um projeto De todos Que amam A obra de Deus De todos Que amam Ao seu semelhante E todos Que amam Estes homens Que estão aqui Essas mulheres Que estão aqui Eu louvo a Deus Pela vida da minha esposa Pastora Jó Sanete De irmãs amadas Como a irmã Michele E outras irmãs Da cozinha Que eu não posso dizer O nome de todas São várias Mas eu louvo a Deus Pela vida delas Que vestiram a camisa Da casa do pai Eu sei que na madrugada Irmãos Tem muita gente Orando por esta obra Tem muita gente Pedindo a Deus Para que esta obra Nunca venha a fechar Para que esta obra Continue Para que esta obra Conclua o seu objetivo Na vida de cada um Desses homens aqui Que é proporcionar a eles Mudança de vida Vamos ouvir uma palavra Com o nosso amado Pastor Gilberto Nogueira Uma boa noite a todos Na paz do nosso Senhor Jesus Eu também glorifico a Deus Pela vida De cada um Dos amados irmãos Que de perto E de longe Tem se juntado A causa Dessa igreja Orar por esta obra Em especial Nesta campanha Estamos orando aí Para que Deus Abra as janelas Dos céus E abençoe Com benção Sem medidas A vida de cada um Dos membros Do Ministério Pão da Vida Eu me lembro Da palavra Quando se fala Em oração Eu me lembro De 2 Cronicas Capítulo 20 Quando Josafá Em um momento De desespero Ele clamou Ao Senhor Porque Três grandes Reinos Ou três grandes Exércitos Havia se unido Para se levantar Contra Israel E Josafá Olha para um lado Olha para o outro Olha para o pequeno Número de pessoas Que tinha em Israel E ele se entristece Naquele momento Mas o Espírito Do Senhor O visita E diz Não importa a quantidade O que importa A qualidade Conclama Jejum E oração Diante de todo o povo E tu verás Que a peleja Não é tua Mas a peleja É do Senhor Então eu creio Que quando um povo Se une Para clamar ao Senhor Para jejumar Por uma causa Em específica Deus se alegra Deus se levanta Desde o dia Em que abrimos Esse projeto aqui E até os dias Que se enfindaram E vier o Senhor Buscar a sua igreja Vai ser sempre Uma grande batalha Porque todo dia Nós saqueamos o inferno Nós estamos fazendo Deus tem feito Maravilhas Aqui nesse lugar Através das contribuições Através do nosso trabalho Aqui Mas através da sua oração Porque Deus te levantou Como um guerreiro Deus te levantou Como uma guerreira Para você pelejar Para você batalhar Nós fazemos a obra daqui E você faz a obra De onde você estiver Porque a sua oração A sua intercessão Também é uma contribuição Para que esse lugar Permaneça de pé Então no nome de Jesus Nós sabemos Josafá entendeu Que a peleja Da batalha Não ia ser dele Mas uma coisa Era de responsabilidade dele Era juntar o povo Jejuar Orar E adorar o Senhor E é o que a igreja Está fazendo É bem verdade Que o tema Jeová Jirê O Deus da provisão Isso é de Deus Queridos Mas a igreja Ponto da Vida Está fazendo A parte dela Orando Clamando Adorando Engrandecendo Para alegrar O coração de Deus Para que as bênçãos Sem medida Venham sobre a sua vida Então continue Nesse plano E nesse projeto Nesse clamor Tão maravilhoso Que tem sido levantado Para essa igreja Em específico Hoje O clamor Vai ser feito Pela casa Do Pai E quando você Clama Pela casa Do Pai Eu quero dizer Uma coisa Para você Enquanto você Intercede Por nós Os anjos Do Senhor Estão intercedendo Pela tua causa Pela tua família Pelo teu relacionamento E pelo teu negócio Porque a peleja Não é nossa A peleja é do Senhor Aleluia Vamos ouvir As palavras Também da pastora Jossanete Eu saio daqui Amada igreja Na santa e gloriosa Paz do Senhor Glorificamos Esse Deus poderoso E agradecemos Por esse momento Nesse momento Onde estamos aqui Na casa do Pai Como já foi dito E nós louvamos E agradecemos Ao nosso Deus Pela vida de cada um Que tem colaborado Para que isso Dê continuidade E eu peço Que nesse momento Que continue clamando Orando Por esse propósito Pelo aniversário Dos nove anos Da Pão da Vida Desse ministério abençoado Que nós temos a certeza Que aqui Este lugar É onde está O coração do Senhor Onde tem vidas Para serem restauradas Almas Para serem vividas E viver O que Deus Tem preparado Para cada um Em nome de Jesus Que Deus abençoe A cada um de vocês Continue orando Orando Por esse ministério Por esse projeto Que vocês vão ver O que Deus Vai fazer Através da vida De cada um Em nome de Jesus Irmão Micheliane Dê uma palavrinha Representando Os que trabalham Aqui na casa do Pai Pega o microfone Eu salto dos irmãos Com a paz do Senhor Para nós Que servimos aqui Era um sonho Muitas das vezes A gente vinha Na semana Para fazer A manutenção Da casa E algo E hoje A gente vê O sonho Acontecer É muito gratificante Então nós Somos muito Grato A todos Pelas orações E por vocês Fazerem um sonho Que o pastor Tem Que é do coração Do Senhor Para essa casa Hoje estar funcionando Então a palavra Que eu tenho Em nome de todas As pessoas Que servem Aqui na casa Do Pai É gratidão Gratidão Por hoje A gente vê Sabe pastor Tudo acontecer Porque muitas Das vezes A gente sentava Aqui Ficava imaginando A casa funcionando A gente sonhava Com esse dia A gente ficava Pensando Como que vai ser Quando os acolhidos Chegarem Como que vai ser Isso E muitas das vezes Até o pastor Gilberto aqui A gente ficava Conversando Ansioso E a gente queria Que as coisas Acontecessem E para a glória Do Senhor Esse dia chegou Então a palavra Que eu tenho hoje É gratidão Gratidão Por tudo que Deus Tem feito Pela casa E pelo nosso ministério Amém Agora nós vamos Todos orar Orando e dizendo Para Deus Pai querido Deus amado Senhor nós Agradecemos Pela casa do Pai Agradecemos Pelos teus filhos Que aqui estão Também tuas filhas Que servem Nesta casa Pai tu sabes Deus Que esta obra É uma obra Que nasceu No teu coração É uma obra Que o Senhor Levantou Deus Para tirar seus filhos Dos vícios Dos maltratos E tem trazido Eles aqui Para viver O teu amor Deus a nossa oração É para que todos Entendam O teu amor O teu amor Revelado em atitude Em gestos E nós queremos Pai glorificar O teu nome Pedindo que o Senhor Abençoe todos Que tem ajudado Esta obra Pai os que mantém Esta obra Pai os que mantém esta obra Os que trazem alimentos Os que mandam os recursos Os que tem ajudado Esta obra Senhor Teus filhos estão aqui Bem cuidados Bem alimentados Graças ao amor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor colocou no coração Abençoa Abençoa meu Deus Poderosamente No nome No nome de Jesus Cristo Pastor Gilberto Orando Bendito Deus e Pai Em concordância Com teu servo E todos que estão aqui Reunidos Nós queremos Ó Deus Ser grato a Ti Por tudo que o Senhor Já tem feito Pelas maravilhas Que o Senhor Tem preparado Para este lugar A nossa oração Deus Em concordância É que o Senhor Sempre nos levante Ó Senhor Deus Com o braço forte Revigore os nossos ânimos Todos os dias Senhor Deus E nos dê visão Espiritual Para nós entendermos Ó Senhor Deus Para podermos pelejar Com as armas certas Porque nós sabemos Ó Deus Que toda vez Que uma obra Como essa aqui Ela avança O inimigo se levanta Para tentar retroceder Ó Deus Mas assim vai ser sempre Uma batalha espiritual Mas nós estamos aqui Como guerreiros E guerreiras Para glorificar O teu santo nome Para manifestar A tua glória E entender Que o Senhor Está no centro De todas as coisas Nós sabemos Que agindo O Senhor Quem impera Pedirá Quem atentará Para a obra Que o Senhor Colocou nas mãos Então nós queremos Te glorificar Ó Deus Por essas vidas Que aqui já estão Verás que ainda Vão vir Senhor Quem passar por Esses portões Já possam sentir A unção A glória Do Senhor Manifesto aqui Nesse lugar Senhor em nome De Jesus Acampa anjos Ao redor Deste lugar Senhor Deus Anjos com espada Desembanhada Nos protegendo E nos guardando Livrando Esses Ó Pai Que vão chegando Um pouco mais fraco Livrando das setas Livrando dos dardos Inflamados Senhor nos dá Sabedoria E estratégia Para proclamarmos O teu nome Dá sensibilidade Em cada coração Aqui ó Deus Para entender Os teus planos Que são maiores Do que os nossos Para entender Os teus projetos Que sempre serão Maiores do que os nossos No poder do nome Santo de Jesus Se revela a nós Todos os dias Aqui nesse lugar Visita ó Deus Cada família Aqui representada Visita os que estão Intercedendo Os que estão Orando de longe Os que estão Orando de perto Na medida que eles Vão intercedendo Por esse lugar Que o Senhor Vá agindo Na vida deles Que o Senhor Vá tocando Senhor No poder do nome Santo de Jesus E que juntos No final do ano Senhor Deus Podemos proclamar Ó Senhor Deus Um culto de ação De graça Poderoso Declarando as maravilhas Que o Senhor Já fez E as maravilhas Que o Senhor Ainda vai fazer As transformações Que já estão Acontecendo Testemunhos Vão ser contados Tudo pra honra E pra glória Do teu nome Nós choramos assim E já te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém 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 Glória a Deus Quero agradecer A vocês E dizer Orem Por esta obra Abençoem esta obra E seja abençoado Em nome de Jesus E nós vamos todos Dar um grito Dizendo que Jesus É lindo Jesus é Lindo Glória Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe